Olha o escanteio cobrado, a bola viajou para a grande área! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Deixou para o Bidu, bateu direto! Bolaço! 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 Gol! A bola perigosa ali, a boca da área, João Paulo, vai caprichar, mandou! Que golaço! Que golaço! Gol! 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 Regpera um pouco a autoestima, o tipo foi rebaixar do Paulista no cruzeiro! Acelerando, o Rafa Silva invadiu, cortou, vai fazer! Gol! Fica bem, mas é o que eu quero, não me confio Não me dá pra me afastar Oh, Carlos! Não me afastar I'm confused Rodrigo Oliveira recupera, Rafa Silva, Fernando Canezinho Que bola enfiada, saiu, saiu por proventura! O Cruzeiro! E agora o Rino pra bater, bateu no gol! Gol! E o Cruzeiro chega com o Jajá na frente da área ali, pô pra bater, Dali! Gol! O Cruzeiro! E o Jajá fora da área! Agora vem, Edu! Recebeu! Feita a vida, quem sabe o empate! Gol! 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 Com certeza! E olha como chega o Daniel, olha o Daniel, olha o Daniel! Gol! O que é o Jajá? O que é o Jajá? A esteril, o Lu Vano espera na esquerda, ela vai ao Estel, vai pegar Dali, entrou na área com o Estel, por um lado pro outro, no gol do jogador, bateu! Proque bateu, golaço, 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 golaço Proque bateu lá dentro, gol do Cruzeiro, hoje é o dia da glória Que fazer história de ver quem sobe e o sombrevo No meio campo, Daniel Júnior, já já pediu na direita Cruzeiro chega com muita gente, já já bateu Torque zero Olha a bola pro Edu, esse esporte bete quer valer Faz o esporte bete aí Vai tocar pro gol do Edu I'm in my eye, I'm confused, I'm used and close Confio, toco no zero Man, I know you're so you with me, I'm out of my heart Try to keep all that noise, try to keep it cool This is a letter, the lyrics play me for a fall Like, what is it with you? A bola tá chegando aqui com o Bruno Rodrigues Bruno, 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 Bruno Rodrigues, gol! Vem o Giovan! Bruno, 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 Bruno Rodrigues Pedro Castro está ali, f half Surely atrás querendo bola Bruno Rodrigues limpou pra bater dali Gol, 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 gol! O time ia conseguir ficar na Série B, olha a arrancada bem cruzada de novo, Luvalo bateu! Goool! O time ia conseguir ficar na Série B, olha a arrancada bem cruzada de novo, Luvalo bateu! Dentro do Daniel, aqui pelo lado esquerdo, Zainvaldo vai pra área, é o Daniel, encarou a marcação, passou bem em cima da bola, teve desvio! Goool! 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 Viu mais atrás! Olha aqui bola! Chega o Rafa Silva, botou na área e botou no campo! Jooool! Goool! 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 Goool!my Coool! Legendas por TIAGO ANDERSON